Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. É, hoje o céu tá meio besteira, hein? Olha só, não tá nem azul e nem branco, tá meio misturado, hein? Será que vem água? Tomara, né? Outra eu fiquei encabulado de ver lá, indo pra Rio Novo, deve ter caído mais ou menos uns 3km de barreira estrada abaixo. Diz que caiu tromba d'água. A tromba foi de água mesmo, porque eu vou te falar, rolou barro a migué. Na esquerda da tela aí você vai ficar aí com 3 amigas aí da Banca Real, Águia Real, beleza? Minha amiga Ana, forte abraço pra você aí, viu Ana? Ih, agora deu uma quantidade de viado, né? E aquele terninho que a gente passou ontem aí na coruja, quase que deu, hein? Aquele macacate cachorro. Aí veio dois coelhos pra atrapalhar o esquema. Muito bem, aqui o juiz de fora repetiu aí a 717. Então, ó, 117 do cachorro, confiante aí também, na 171 do porco. Aqui, ó, 509, 095. Virou duas vezes, hein? Então, ó, 950 do galo. Aqui, ó, 571 do porco. 411 do burro. 214 da borboleta. 759 do jacaré. 276 do pavão. 628 do carneiro. 891 do urso. 834 da cobra. 950 e homenagem ao meu grande amigo japa, que é o rei do galo. 131 do camelo. 8133 da cobra. 311 do burro. 815 da borboleta. Aqui, ó, bonito, ó. 226 do carneiro. Ou 266 do macaco. 980 do peru. Fala em 3 viadas aqui, ó. Aqui as centenas aí que nós passamos aí. Deu pra dar um talinho aí no sétimo prêmio, né? Então, pelo menos já recuperou. Vamos ver se nas próximas agora a gente vai a forra, né? Então, ó, 980 do peru. 938 do coelho. 387 do tigrão. Viradinha ontem dá 466. Então, ó, 646 ou 464. Muito bem. 369 do porco. Aqui, ó. 672 do porcão. 973 do pavão. Então, amanhã... Ó, amanhã. Eu achei com o vídeo pra amanhã. Então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de tigrão aí com 88. Carneiro com 26. Águia com 0,6. Porco com 71. Viado com 94. Acho que esse viado aí vai voltar, hein? Então, ó, tigre, carneiro, águia, porco e o viado. E essas daí são as centenas. Muito obrigado a todos aí pela interação no canal. Lembrando que pra você ter acesso aí aos conteúdos que a gente passa aí na comunidade, é só você ativar o sininho aí na opção todas, né? Que aí você recebe aí as centenas aí. E pra ficar ligado aí direto no canal e receber notificação, você tem que, pelo menos, lá no comentário, lá e dar um oi lá. Dá o joinha. Que aí o YouTube reconhece que você gostou do conteúdo. Isso não só pelo meu canal, né? Todos os canais que você gosta. Tá aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhares, ó, 6088 é do tigrão, 0,726 é do carneiro, 8,606 é da águia. Vamos ganhar essa, hein? 0,171 do porco, 0,694 do viado. Beleza? Vou botar aí os palpites de reforço aí pra PT, PT, PTV, né? PT18 e Coruja. Forte abraço a todos aí e boa sorte! Tchau! Tchau!